Olá, sejam bem-vindos ao espaço de entrevista no programa da TV Surdo. Vamos perguntar também aqui na cidade de Itabeira. Vamos ouvir o que as pessoas com deficiência nível da TV Surdo dizem sobre o que é a TV Surdo. A TV Surdo é um programa bastante importante. Porque percebo que a sociedade fica a saber aquilo que o deficiente está a fazer, aquilo que o deficiente pode fazer. A TV Surdo divulga as capacidades da pessoa com deficiência visual naquilo que pode contribuir para a sociedade. E também este programa da TV Surdo divulga aquilo que ainda continua a ser a exclusão social da pessoa com deficiência na sociedade. Porque a nossa sociedade ainda continua a ter alguns complexos, algum paradoxo no entender da pessoa com deficiência. E acha que com esse programa algo está a mudar a nível da sociedade? Sim, sim, sim. Na compreensão do que é uma pessoa com deficiência? Sim, 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 sim. Penso que sim, porque quando a pessoa assiste a este programa, em algum momento é assistido com a pessoa que faz parte do governo. Porque algum problema, o problema que tem neste Moçambique aqui é a pessoa governante que não promove a pessoa com deficiência. Então, se a pessoa que é governante acaba sendo sensível, e essa pessoa governante sendo sensível, acaba também se sensibilizando psicologicamente na integração da pessoa com deficiência em qualquer instituição que esteja. Porque na nossa Constituição da República está prevista que o Estado deve garantir a educação, a saúde, a formação, o emprego a pessoa com deficiência. Então, se uma pessoa governante acaba acompanhando este programa, eu acho que é um resultado bastante importante. Eu gosto do programa, porque eles trazem todas as alterações, eu gosto do programa. O que deve-se fazer mais? Recomendações para o programa, para melhorar? Para melhorar o programa, eu acho que deveria ter mais programas de entretenimento, de divertimento. Mostrar mesmo o próprio dia a dia do deficiente. Talvez em forma de divertimento, porque a vida do deficiente é dolorosa, mas é divertida ao mesmo tempo. Porque são histórias que fazem ali, e que ao mesmo tempo são histórias que dá para sentir. Então, eles não deveriam reparar uma pessoa deficiente como uma pessoa que dá pena. Deveiam reparar como uma pessoa normal e ajudar no sentido não de sentir pena. Ajudar porque a pessoa precisa da vida. Eu venha mostrar o dia a dia do deficiente. Não seja mais dá para a gente, porque tem pessoas ou tem surdos que vivem em zonas de recondite, não tem televisão, essa coisa toda. Mas posso dizer que a TV surdos está fazendo coisa melhor para as pessoas com deficiência, porque tem falta de informação. Também pedir, aumentar algumas atividades ou informação sobre saúde sexual, porque cuidado do planeamento familiar. Porque pessoa surda faz filhos sem plano, mas isso acontece porque eles não têm conhecimento de como se preferir. Acontece que outros surdos também têm situação de troca de parceiro. Então, tem muitos surdos infectados, mas eles fazem por falta de conhecimento. Então, gostaríamos que tivéssemos uma formação mais abrangente para todos surdos terem conhecimento de como se prevenir de HIV. Saber como fazer um planeamento familiar, saber quanto estudo pretende ter. E saber que este surdo também tem direito de saúde sexual às suas coisas. Foi assim hoje que fizemos esta edição de entrevista no programa da TV surdo, a partir da cidade da Beira, onde completamente ouvimos as preocupações, ou seja, aquilo que gostariam de ouvir e acompanhar no programa da TV surdo. Para assistir, esteve aqui em nossa companhia. Muito obrigado e nós voltamos daqui a um dia. Assista. É isso. Tchau, tchau.